. 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 Não conseguiu? O tatu não vai se molhar lá em cima? Vai pegar água nele? Agora vai lá pra gente reforçar pra lá. Quando é que tem audiência de novo? Quando é que tem audiência de novo? Quando é que tem audiência de novo?